Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro, passando aqui para mais um vídeo diário para você. Hoje quase que não foi 22 horas, 10 da noite. Você deve receber esse vídeo aí daqui a pouquinho. E dia muito corrido hoje, né? Então hoje eu estudei 2 horas pela manhã, fechei 28 horas na semana. Minha meta é 35. E ontem, hoje, dias muito intensos, porque inclusive nós vamos falar aqui sobre o desafio do alto desempenho. Eu quero que você participe. Então uma coisa que é importante que eu sempre falo é... Primeiro, quando você não conseguir cumprir tua meta na semana, busque não deixar nenhuma matéria passar batido. Isso é importante, tá? Então as matérias que você já estudou, faz pelo menos uma hora de revisão, entendeu? Porque é melhor você não evoluir em algumas matérias que você ainda está estudando, por exemplo, no ciclo 1, do que você deixar de revisar matérias que você está no ciclo 2, entendeu? No ciclo 3 e daqui para frente. Porque perder o contato com a matéria na semana traz um prejuízo muito, muito grande. Então acho que essa é a primeira coisa que você tem que sempre ajustar no teu planejamento. Então quando você vê que, por exemplo, eu sabia que meu final de semana ia ser bem conturbado, ia ser de muitas gravações. E aí o que eu fiz? Bom, segunda a sexta fluiu. Fiz as 25 horas e aí eu falei, bom, durante a semana eu já fui equilibrando as horas. Hoje eu tenho a facilidade de, por exemplo, já ter fechado o edital. A maioria das matérias está com duas a três horas na semana. As mais importantes às vezes com quatro. Mas fica mais flexível isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma matéria com quatro e, por exemplo, o regimento interno que eu vou estudar, que eu só estudo no sábado, o regimento comum que eu estudo no domingo. Essa de quatro horas eu reduzo para duas. Eu faço uma hora de regimento interno e uma hora de regimento comum, entendeu? Então para você, se você ver que vai pesar, tem aquele dia que você já sabe que você não vai conseguir cumprir. Vem cá, vem cá, matéria. Deixa eu fazer essa matéria aqui hoje. Pega aquela matéria que você tem mais horas na semana. Dá uma reduzida nela. E aí você vai fazendo, né? Pelo menos a revisão, uma horinha de revisão daquela matéria na semana. Essa manutenção é muito importante, né? Porque você tem ali os três níveis de aprendizado. E aí você vai fazer o primeiro nível. Você está estudando a matéria pela primeira vez e é para realmente aprender, né? Segundo nível, você vai entrar na fase aí de aprofundamento. Você está entre 50% e 80%. Fase que eu até chamo de aprimoramento. Você está aqui realmente aperfeiçoando. Você está consolidando a aprendizagem. Alguma coisa, muita coisa já aprendeu no primeiro estudo. E no segundo estudo é que você realmente consolida ali a tua aprendizagem, ultrapassando os 80%. Então quando chega nessa fase dos 80%, eu chamo de fase de manutenção. Então nessa fase de manutenção, você tem ali matérias às vezes com uma, duas horas na semana. Para quê? Para manter o estudo dessa matéria. Que é duas regras, né? Matéria que entra no planejamento e nunca mais sai. E outra regra importante, né? Que é entrar em contato com a matéria toda semana. Você vai continuar revisando. Você nunca perca o contato com a matéria. E é muito fácil provar isso para você, porque se você já está estudando há algum tempo, com certeza isso já aconteceu. Que é você estudou uma matéria, aí você terminou aquela matéria, às vezes você estava pontuando super bem, sei lá, 70%. E aí você falou, ah, nessa matéria aqui eu já estou bom. Estou bom nessa matéria. Então deixa ela de lado. Eu vou pegar uma que eu ainda não estudei. E aí daqui, sei lá, você terminou outra matéria. E aí você voltou daqui, dois, três, quatro meses, você voltou a estudar aquela matéria, aquela primeira matéria que você estudou. E aí qual foi a sensação que você teve quando você estudou aquela matéria novamente, depois de dois, três, quatro meses? Você não sabia mais nada. Pois é. Esse é o problema. Então, quando você finaliza a matéria, século um, século dois, para frente é revisar, são ciclos de revisão, complementação do estudo, aprofundamento. Daqui para frente você nunca mais perde o contato com a matéria. E busca manter um contato com ela toda semana, nem que seja de uma hora. Então, planejar o estudo não é algo estático. Você nunca vai fazer um plano e você vai seguir ele para o resto da vida. Toda semana, você pode acontecer coisa, igual eu tenho essa semana, semana bem turbulenta, e eu já sei que o meu maior desafio sempre vai ser esse, a questão das horas. Essa semana mesmo a gente preparando dois eventos para você. Então, a questão é essa, é lidar com o teu desafio. E outro ponto importante, que aí é mais uma parte mental, já trabalhei uma parte técnica contigo, agora uma parte mental, que é, não pense assim, ai, eu tenho um problema, meu problema, nossa, meu problema, é que meu trabalho, igual o meu caso, se eu pensasse, nossa, meu problema, é que quando tem evento, minha quantidade de horas reduz, e aí, ferrou, não, não é um problema, é um fato, é um fato, isso existe, é um fato, e aí você vai saber lidar com ele. E quando a gente pensa que é um problema, a gente, nossa, aí a gente transforma aquilo num drama. Não. Semanas que tem, de preparação de evento e tal, eu sei que vai ser mais apertado. Vou lidar com isso. Vou lidar com isso. E aí, como é que eu lido com isso? Sabendo fazer o gerenciamento do estudo. Beleza? Então, faça sempre isso. Claro que a nossa meta, sempre cumprir a meta. Quando não dá, faça os ajustes no plano. E aí é o seguinte, amanhã começa o desafio do autodesempenho. Serão 14 dias de lives, às 5h21 da manhã. Então, às 5h21 da manhã, tanto no YouTube, quanto no Instagram, vai rolar a live do desafio do autodesempenho. E o meu objetivo para com você, nesse desafio do autodesempenho, é trabalhar contigo duas palavras. Constância e consistência. Porque sem constância e consistência, não adianta. Acabei de falar, né, sobre a questão da manutenção, de fazer o gerenciamento correto. Para quê? Para você manter a constância e a consistência no estudo da matéria. Por isso que, o estudante que às vezes tem 20 horas na semana, se ele tiver constância e consistência, toda semana ele está fazendo as 20 horas e fazendo com qualidade, esse cara vai passar. Aí você tem aquele outro lá, que tem 40 horas na semana. Aí uma semana ele faz 30, outro ele faz 20, outro ele faz 10. Daqui a pouco ele volta a fazer 40 e fica nesse bolo todo. Esse cara vai passar dificilmente. Então, para você ter constância e consistência, é um trabalho com a mentalidade. É um trabalho com a mentalidade. Então, dos três pilares, para você ter autodesempenho, se aprovado mais rápido, planejamento, técnica e emocional. Então, aqui, durante o desafio, eu vou trabalhar com você esse emocional, que é a mentalidade do autodesempenho. E aí, daqui a duas semanas, cerrando o desafio, vai começar a maratona do autodesempenho. Então, fica ligado, amanhã, se você, ah, Alessandro, nossa, eu só vi esse vídeo aqui segunda-feira, não importa que dia que você vai ver esse vídeo, começa a participar do desafio do autodesempenho. Não precisa participar do primeiro dia, mas se você começar no primeiro dia, vai até o final, mas não importa que dia você vai começar, comece. E é 5h21 da manhã, por quê? Porque é um desafio. Não é para ser fácil. É para te testar, inclusive. Entendeu? Para você levar o seu estudo para outro nível. Combinado? Então, quero te ver participando do desafio. E agora, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Vamos juntos. Até amanhã. 5h21 da manhã. 5h21 da manhã.